E no programa Ciência de hoje vamos até à COP27, Conferência das Nações Unidas sobre Alterações Climáticas. Cristiana Soares falou com o Viriato Soares Caçamá, ministro guiniense do Ambiente e Biodiversidade. A Guiné-Bissau apresenta em Sharm el-Sheik, na COP27, as experiências bem-sucedidas no campo da mitigação às alterações climáticas. A delegação guiniense é composta por duas dezenas de técnicos ligados ao ambiente, entre eles o ministro do Ambiente e Biodiversidade, Viriato Soares Caçamá, que ao microfone da RFI começa por explicar esta presença de Bissau na Cimeira do Clima. Vamos partilhar com os nossos colegas da subregião africana, da Cplp e das outras partes interessadas as experiências que nós tivemos em termos de implementação de alguns projetos, tanto de adaptação como de mitigação aos efeitos das alterações climáticas. Tivemos um projeto que foi implementado de 2011 a 2017, cujo título é o Projeto de Reforço da Resiliência e da Capacidade de Adaptação dos Setores Agrário e Hídrico às Alterações Climáticas na Guiné-Bissau. Este projeto visa reforçar os dois grandes setores, o setor agrário, agricultura, florestas e aquária e o setor dos recursos hídricos, concretamente na gestão de água. Como sabemos, a Guiné-Bissau, embora com essas vicissitudes das alterações climáticas, mas é um país ainda em que chove muito, não é? Só que a grande quantidade de água cai não é aproveitada. Neste projeto tivemos uma experiência da captação e armazenamento dessas águas pluviais durante a época das chuvas e que servem para o embeberamento da água para pequenas agriculturas na época da estiagem. Pequenas agriculturas e também para gado. Sim, sim, sim para gado. E também introduzimos algumas espécies forrageiras resilientes à falta da chuva e a temperaturas altas. Introduzimos algumas culturas resilientes também nos intempéries do clima. E isso na zona piloto, que era previsível na altura para 14 tabancas, que alargamos praticamente a 200 tabancas, porque houve uma aderência grande. E nestas zonas notou-se a diminuição da época da fome. Normalmente na Guiné, após a época das chuvas, após as primeiras culturas, há um déficit de alimento durante a época da seca. Mas com essas técnicas resilientes ao clima, conseguimos em larga medida diminuir o tempo de penúria alimentar. Este projeto piloto aconteceu na região de Gabu? Sim, esse projeto piloto que terminou em 2017, antes de 2017, já nos finais de 2015, já tínhamos pronto a segunda fase, que felizmente foi financiado e que agora engloba não só a região de Gabu, como também a região de Bafatá. E a experiência que nós temos deste projeto, também conseguimos alargá-lo para toda a zona costeira da Guiné-Bissau, que visa reforçar a resiliência das comunidades costeiras na Guiné-Bissau. A nossa costa tem aproximadamente 300 quilômetros de comprimento. O projeto Resiliência 1 conseguiu para que o país reforça a resiliência em quase toda a região leste e a zona costeira da Guiné-Bissau. Estes são projetos que já estão e que já foram financiados? Já foram financiados e estão a ser implementados. O projeto da Resiliência 1 foi do Fundo dos Países Menos Avançados, o LDC Fund. O projeto de agricultura inteligente que nós temos agora, que está a ser implementado na região de Gabu e Bafatá, é um projeto financiado pelo Fundo de Adaptação e esta da zona costeira é um outro projeto também que foi financiado, ou então que está a ser financiado pelo Fundo dos Países Menos Avançados também e com o PNUD, não é? E de alguma forma a Guiné-Bissau vai também a esta conferência tentar apresentar outros projetos para eventualmente poder conseguir ter financiamento para essa implementação. Vai também beber outras experiências de outros países? Sem sombra dúvida, sem sombra dúvida. Tive uma reunião de suma importância para a Guiné-Bissau da Aliança Africana sobre o Mercado de Carbono. De acordo com o desenrolar desta COP, que é uma COP da implementação, temos a esperança de que vai haver financiamento para projetos estruturantes em termos de reforço da resiliência e da mitigação das alterações climáticas. Porque, de acordo com o Acordo de Paris, o famoso Acordo de Paris sobre o novo regime climático, a partir de 2025, esse acordo vai começar a ser implementado de uma forma efetiva. E os bancos multilaterais já mostraram a vontade de poder acompanhar os países mais vulneráveis, os países que sofrem muito com o efeito das alterações climáticas, de forma a poder reforçar a sua capacidade da adaptação e da resiliência a esses fenómenos. A questão das perdas e danos é uma questão que faz parte da agenda desta COP 27 e esta que é, de resto, uma exigência desde há vários anos por parte dos países que são mais afetados pelas alterações climáticas, mas que, na verdade, são países que contribuem pouco para a emissão de gases com efeito de estufa. É importante este assunto estar em cima da mesa? Sim, sim. Notando bem, o Acordo de Paris foi muito bem claro, não é? Todos os países, mesmo aqueles que poluem mais, como aqueles que poluem menos, ou então têm uma poluição residual, caso do continente africano, que no seu todo emite praticamente 4% de gases com efeito de estufa a nível mundial, a sua contribuição é extremamente baixa. Todos nós comprometemos em fazer um esforço global para que a temperatura média não ultrapasse os 1,5 grados centígrados até o final do século. Mas, tirando isso, há um preceito que eu digo que é o preceito máximo, o preceito cimeiro da Convenção Quadro das Ações Unidas, que é o princípio de responsabilidade comum mais diferenciado. Os países ricos, os países desenvolvidos, que têm a máxima responsabilidade no aquecimento global, devem assumir os seus compromissos. Por isso é que nós insistimos, o item pernas e danos deve ser o item parte das negociações do clima. Infelizmente, nesta COP, este item tem estado a ser discutido, tem estado a ser debatido, e nós temos a esperança de que, até o final da COP, com certeza vamos ter algum resultado palpável e tangível relativamente a este item, que ao longo dos anos não tem sido um ponto-chave da negociação, mas nesta COP, a COP de Sherman Sheik, a COP de África, está muito bem patente, as pernas e danos, e o financiamento, o que é muito importante para nós. É importante a localização da COP ser em África? Sem sobra de dúvida. O Egito é um centro de conhecimento, o Egito Antigo não é o centro das civilizações, e nós pensamos que essa rotulagem que o Egito Antigo tem irá, com certeza, ajudar a África a implementar. Os grandes deuses do Egito, o Isis, Osis e Osíris, irão, com certeza, estar do nosso lado, para que, na verdade, as comunidades africanas, e não só como também os pequenos estados e insulares em desenvolvimento, que sofrem, irão, com certeza, poder implementar as suas contribuições nacionais determinadas, para podermos enfrentar esta crise climática, esta crise energética também que está à porta. O que é que é preciso fazer mais, Sr. Ministro, para que as entidades que têm o poder decisivo efetivamente encarem este problema do aquecimento global do planeta como uma ameaça à vida no planeta Terra? Eu penso que já é evidente, não é, de que o aquecimento global ameaça a vida. O ambiente não tem fronteira, o ambiente pertence-nos a todos, e todos nós temos que fazer um esforço global, porque, independentemente do nível de desenvolvimento de cada país, todos nós temos que remar no mesmo sentido. Até agora, subiu 1.1. Daqui a nove anos, se continuarmos com o business as usual, vamos atingir os 1.5 graus centígrados. Por isso, todos nós temos a responsabilidade de elegermos como prioridade as energias limpas e renováveis, as energias menos poluentes, embora são fontes de energias muito caras na fase da instalação, mas nós temos que apostar nisso, e sem descurar também os fósseis, porque nós não podemos abdicar dos combustíveis fósseis de um dia para o outro. Há uma fase da transição energética que leva o seu tempo, que precisa de financiamento para podermos adaptar as nossas infraestruturas energéticas para as energias limpas e renováveis. Todavia, Sr. Ministro, 30 anos após a primeira COP continua a ser mais fácil obter financiamento para as energias fósseis do que para as energias limpas. É verdade, porque as energias limpas estão em fase de desenvolvimento. Para ter acesso a estas energias limpas é preciso um financiamento robusto. Penso que nesta COP nós devemos chegar a uma base de entendimento a como é que podemos trabalhar numa transição energética a curto, médio e longo prazo para que todos os outros países também possam ter acesso a fontes energéticas. Era Viriato Soares Caçamal, Ministro do Ambiente e Biodiversidade da Guiné-Bissau, ele que foi o nosso convidado neste Magazine Ciência de hoje. A Conferência das Nações Unidas sobre Alterações Climáticas decorre até o dia 18 de novembro em Sharm el Sheikh, no Egito.